Meu nome é Wagner Oliveira, né, eu sou de Recife, Pernambuco, né, e vivo em situação de rua pela depressão há nove anos, que eu entrei por causa de um casamento. Eu enxerguei muita coisa na rua que eu não sabia. Eu não sabia o que era um morador de rua. Passava por ele com medo, achava que era um bandido, achava que era um cara do mal ali na rua. São trabalhadores, são crianças, mulheres que às vezes em situação com marido de violência estão na rua, né, então são coisas de rua que você só vai enxergar quando você estiver na rua. O que é que vai um cara ir pra rua? Ou uma depressão forte ou drogas, né, ilícitas, né, que falam, né, ilícitas também, que é a bebida alcoólica que é liberada, né. Ele vai ter uma doença clínica, não é uma coisa do mal, eu não uso droga porque eu quero ser do mal. São clinicamente doentes, gente, entenda, eles não fogem simplesmente do crack ou de uma droga ou de uma cocaína porque eles querem, não vão conseguir. Tem como tirar esses moradores de rua, tem como não acabar 100%, mas eu acho que uns 70%, 60% de moradores de rua tem como acabar com clínicas recuperatórias de estagiários. Os estagiários hoje, das faculdades e universidades, deveriam ir pros centros de recuperações, remédios, pra tirar o vício de você. Colocar eles pra fazer trabalhos lá, mas esses trabalhos, veja só a diferença, não é trabalhar lá pra manter o ambiente, tipo, você vai varrer, você vai, não, não, você vai trabalhar, vai ter cursos preparatórios pra lá. A gente faz uma casa mental, mental, que a rua, moradores de rua, não, é situação de rua. Tem muitos moradores de rua que são pedreiros, são motoristas, são psicólogos que estão na rua, gente. Vamos lá, o que é que você faz? Ah, eu sou um pedreiro, então vamos investir em você. Vai colocar ele em obras, ele vai ser acompanhado por pessoas lá na obra, até ele se acostumar, não é chegar e prender lá, não é uma prisão, não é uma cadeia, um setor de operação. Ele tem que sair na rua, claro que ele vai ser acompanhado por pessoas, ele vai trabalhar, vai contribuir, vai ter um pequeno salário pra ele ali, ou um mês salário, não sei, numa conta bancária dele. Quando ele se recuperar mesmo, que clinicamente o psiquiatra vai avaliar ele, ver que ele está recuperado, aí vai ter um investimento nele lá fora, e um acompanhamento pelo menos de mais seis meses lá fora. Não é chegar, botar no albergue, dormir, comer e acabar assim, não, gente. Não é isso, é isso sim, precisa manter, mas o foco não é esse, o foco é como é que eu vou tirar essas pessoas? É clinicamente, clinicamente. Eles têm como sair, porque eles já eram, eles não eram de rua. A maioria das pessoas da rua não são de rua. Claro que tem muitos que desde criança que a mãe dele é da rua e ele vai ser da rua, mas esses são pouquíssimos, são minoria, eu digo que eu conheço. A maioria foi pra rua por uma situação, então ele foi clinicamente expulso do governo, então por fugir do controle do governo, que fugiu mesmo do governo, eles estão botando as pessoas, as pessoas da rua como escória. Olha, a sociedade hoje é um preconceito horrível, você passa na rua, as pessoas fecham o nariz, cospem quando você passa, mas eu acho que as pessoas estão meio que forçadas a isso. Por quê? Eu não sou capaz de alugar uma casa, eu não sou capaz de morar numa casa, então eu vou viver na rua. Então a casa vai ser minha rua, um banco de praça vai ser minha cama, o banheiro vai ser uma calçada, um poste, entendeu? E eu não vou andar limpo, não vai ter água potável pra mim. Não é uma casa, é uma situação que é clínico, mental, que ele acha e vira um vício, um círculo vicioso, que ele consegue, vamos dizer assim, meio que se manter naquela vida e fica naquela vida. E pra aliviar o peso do sofrimento, que é um sofrimento, você acordar de manhã cheio de pessoas te pisoteando ali pra ir trabalhar no seu dia a dia, e você no papelão, no meio de uma calçada, você vai ficar com vergonha, você vai ficar constrangido, clinicamente falando, eu acho que deveria sim ter a casa. Mas depois que ele estiver clinicamente passado por um psiquiatra específico, pelo menos tratar a mente daquela pessoa da rua pra poder ir pra casa, é isso que eu tô dizendo, depois que tratar, que der o aval, que ele está clinicamente preparado, aí sim, quando ele sair, a casa já está pronta. Não é ele ainda procurar a casa. Então ele vai pra casa, na casa tem um acompanhamento pelo menos de uns meses, por um profissional, uma vez por mês, pra acompanhar ele, mesmo ele tendo o aval, a liberação do médico, e acompanhando ele. E aí sim você vai ver o começo de uma situação mudada. É gente, não é bicho, não é um objeto, não é um relógio que estragou, você joga fora, é gente. Eles têm título de eleitor, eles têm direito.